A verdade aí é que eu não sei como começar esse vídeo hoje, tá? Só que enquanto tem gente construindo foguete que anda de ré, carros que dirigem sozinho, eu estou aqui simplesmente, com essas mãos aqui, jogando um jogo. E aí que está a minha indignação. Tô aqui no Mombazu, né? Jogo que eu não jogo aí faz um tempo. E esse game aqui, cara, até antes, né, desse último update, eu simplesmente jogava. Agora vem a loucura. Isso daqui é um videogame, beleza? E lembrando, isso é um jogo. Eu vou simplesmente jogar um jogo dentro do jogo. Eu vou embora. Estamos de volta aqui no Mombazu. Tá rolando aí uma nova atualização aqui no jogo. E adicionaram aí um novo morador na cidade. Você já ouviu falar do Léo? Pois é, Léo é um cachorro. Um cachorro que mora aí no meio do mato. E digamos que, dependendo do nível de amizade que você chegar, você consegue trazer esse bicho pra casa. Segundo o desenvolvedor também, teve algumas melhorias gráficas aqui no jogo, meu parceiro. Só que eu vou ser bem sincero, cara. Eu acho que essa melhoria gráfica aí foi só ele que viu, viu, mano? Porque o negócio aqui tá fake nem antes, cara. Sem contar que a nossa produção aqui tá fraca também, ó. Eu tenho alguns barris vazios aqui. Eu nem sei aonde estão os outros, ó. E, mano, tá cheio de xarope aqui. O negócio mesmo é só eu começar a produzir. Só que esse não vai ser o nosso foco hoje. Ahn, tem alguns, né, eventos aleatórios que acontecem também agora no jogo. Como animais aí, né, que atravessam as estradas. E eu acho que tá tendo uma caracterização aí especial para o Natal também. Inclusive, cara, deixa eu olhar aqui como que tá aquele compartimento secreto aqui da nossa casa, ó. Vamos entrar aqui pra ver? Eu lembro que... Aqui, ó, já tá aberto já. Meu Deus, eu não plantei nada, velho. Meu Deus do céu. Ah, é verdade, galera. Pra conseguir montar aqui o bunker, eu gastei todo o meu dinheiro, ó. Tô pelado agora, tô sem nada. Então, cara, vamos lá pra cidade. Meu Deus, cara. Eu tinha até esquecido disso. Olha o meu volante, meu parceiro. O negócio é o quê? É uma lixa, velho. Ó, se liga. Lá embaixo, bem lá embaixo no mapa, tem aquela curva ali que se chama Diabo, né? Passou essa curva, virou a esquerda antes da ponte, lá daquela pista de corrida. Tem uma marcação ali que tá escrito Léo. É pra lá que a gente tem que ir, fi. Vamos lá investigar, vamos ver se a gente já acha esse cachorro, né? Porque, pelo que falou, a gente tem que conquistar, tipo, todo dia a gente passa lá, sei lá, dá um agrado pro cachorro e a gente aumenta o nosso nível de amizade. E em um determinado momento a gente vai conseguir trazer ele pra casa. Só que primeiro a gente tem que encontrar a localização, né? Encontrar o cachorro. Ó, depois dessa curva, a ponte fica lá na frente. Passou a curva? Aqui, ó. O que que tá escrito ali? O negócio tá em finlandês aqui, ó. Cuidado com o cão. Ué. Será que o bicho é bravo? Tem isso daqui, ó. Isso daqui é o quê? É tipo um panfleto? Ah, isso daqui eu acho que é tipo... Sabe petisco? Aqueles... É uma embalagem, cara. Ração de cachorro, petisco, ó. Tem várias embalagens aqui, ó. Como que eu chamo cachorro? Tá, não é com a lã... É, eu acho que não é cuspindo. Será que eu tenho que esperar um pouco? Vou chegar mais próximo aqui, ó. Alguns momentos depois... Cachorro não apareceu, meu parceiro. Eu tô achando que esse cachorro é interesseiro, viu, ó. Olha pra você ver como é que é. Como que eu vou ter confiança num bicho que eu venho aqui com as mãos abanando? Eu venho sem nada. E o cachorro nem vem aqui me dar um oi, tá ligado? Nem vem olhar pra minha cara. Tá, eu vou fazer o seguinte. A gente vai lá pra loja da Melanie. Pelo que eu sei, nessa nova atualização, agora ela vende ração de cachorro. Eu vou tentar trazer essa ração aí pra ver se esse cachorro aparece, né? Sei lá, mano. Mas já deu pra ver que melhor amigo meu o bicho não vai ser, não, cara. Cachorro interesseiro, mano, não apareceu, não. Olha a caracterização da loja, mano. O negócio aqui tá cabuloso, hein, ó. Eu vi de longe também uma parada lá na ponte, ó. Tem essa árvore de Natal com as decorações, ó. Essa árvore pequena, o boneco de neve. Dá pra mexer alguma coisa? Eu acho que não, ó. Eu tinha visto a ponte de longe. Cadê a ponte? Eu vi que o cara tinha colocado um negócio em cima dela, ó. Ah, não, cara. Olha aquilo lá. O cara colocou uma árvore de Natal no topo da ponte. Melanie, tudo bem? Me dê boas notícias. Bom dia, né? Ahn, você gostaria de me ajudar a encontrar o Léo? O cachorro vadio? Cachorro perdido, né? É, beleza. Sumiu a mensagem. Mas ela falou aí, né, que basicamente o cachorro fica perto da pista de corrida e também perto das fazendas, né? Coisa aí que nós já sabíamos através aqui do nosso mapa. Ahn, bom. Tem aqui um quadrozinho de cachorro. Ração de cachorro, 56 dólares. Olhando bem pro meu dinheiro, eu acho que é melhor ficar sem cachorro, hein? Por que que eu não consigo comprar? Ahn, você não pode comprar ração para o Léo antes de domá-lo? Eu tenho que conseguir o cachorro primeiro? Eu tenho que conquistar a confiança do cachorro? Eu acho que é isso daqui, ó. Os petiscos, ó. 13 dólares. Tá, deixa eu levar um. Meu Deus do céu, velho. Quantos petiscos que eu levo aqui, ó? Dois. Aquilo ali é de peixe. Ahn, tem esse daqui, ó. Que é o petisco de bife mesmo, ó. Eu vou levar, então. Eu vou levar um de peixe aí, né? Apesar de eu não saber, né, mano? O cachorro gosta de comer peixe, cara? É. O que que é isso daqui? É. Isso daqui não é meu, tá? Olha, se esse cachorro, velho, ele aparecer agora só porque eu tô com comida, na moral, mano. Ó, eu não sei nem o que eu vou fazer, fi. Sinceramente, cara. Porque, ó, ó, vocês viram. Eu vim sem comida. O bicho não apareceu. Vamos ver se o cachorro é interesseiro. Cuidado com o cão. Tô com comida agora. Da onde será que ele vai vir? Tô ouvindo alguma coisa. Não acredito, mano. Ó o barulho dele cheirando, ó. E é logo um pastor alemão, moleque. Será que é só eu chegar perto? Olha ele cheirando, olha ele cheirando. Eita! Ó lá. Um ponto de... Eu meio que ganhei um ponto de amizade com o cachorro, né? Ó, ele entrou aqui no meio. Vamos ver se a gente consegue encontrar. Sumiu. O pior aí, cara, é que, mano, você conquista um ponto de amizade com o cachorro a cada dia. Pelo que a galera do Discord falou, pra eu conseguir levar esse cachorro, conquistar a confiança dele pra ele poder ir pra minha casa, eu tenho que conseguir pelo menos 25 pontos de amizade aí. Então, o que que eu vou fazer? A gente vai pra casa, vou salvar o jogo, vou editar o save aqui pra aumentar esses pontos de amizade aí, mano. Porque não tem como jogar 25 dias aqui só pra conquistar o cachorro, mano. É, eu acho que as melhorias gráficas aí que o desenvolvedor fez, ó, agora aí tão se mostrando um pouquinho mais presentes, né? Ó, se liga. Tá vendo ali, mano? Tá vendo o reflexo da lua ali, ó? Só que o problema é que não tem lua, né? Mas beleza. Tem uma paradinha que eu não tinha testado também, que é isso daqui, ó. Agora tem o carrinho de mão, fi. Então, enquanto você sair aqui, né, seja lá pra colher suas coisas ilegais, carregar barril, fabricar xarope, você pode usar o carrinho de mão aqui, ó, que o bichinho vai te auxiliar aí na sua jornada, cara. Sete da manhã, família brasileira. Eu já aumentei os pontos de amizade com o cachorro, vamos voltar lá. E vocês perceberam que tem uma nova ilha que nós não havíamos visto antes? Pois é, meu parceiro. Eu vou ter que ir lá, hein? Falando nisso, onde que tá o nosso barco? Eu tô chegando até a pensar aí que aquele barco não era meu, fi. Eu não lembro de ter comprado. Será que eu comprei aquele barco, velho? Se eu tiver comprado, é capaz que ele tá lá na cidade, né? Caramba, eu vou ter que ir atrás disso daí. Eu quero ver o que tem naquela ilha lá, cara. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue, né, conquistar o Léo finalmente. O negócio também é, caso eu conquiste a amizade do doguinho, como que eu vou fazer pra levar ele pra casa? Isso que eu tô pensando agora, ó. Eu já vi que ele aparece dali, ó. Ó lá, ó lá o cachorro. É a nossa hora, galera. Parece que ele tá vindo mais confiante, né, ó. Esse barulho dele cheirando é muito realista, cara. Ele é cego? Olha, o olho dele é meio branco, né, ó. Tá. Falou que eu consegui domar o Léo, que eu posso comprar os itens dele agora lá na loja de decoração, ó. É, isso aqui é o que eu tô entendendo? O cachorro é interesseiro e folgado, cara. O cachorro não aparece quando não tem comida, certo? E aí, quando ele quer, ele simplesmente traz a cama dele e fala, ó, agora você pode ser meu dono. Beleza, cachorro. Deixa eu ver se consigo fazer um... Olha ele deitadinho, galera. Ai, que da hora, cara. Pô, e esse daqui é um pastor alemão aí dos grandes, ó. Olha que bonitinho. Deixa eu ver como que faz pra colocar ele no carro. Aqui, ó. Eita, o Léo tá meio bugado. O Léo. Calma aí, deixa eu sair de perto pra ver. Ó lá. Que isso, velho. O bicho sentou aqui, ó. Ó lá. Olha que da hora. Será que dá pra dar outra ração pra ele? Eu acho que não dá pra dar petisco. Provavelmente esse petisco aí a gente só utiliza mesmo pra domar, tá ligado? Tipo, você vem trazendo o petisco aos poucos aqui e, mano, na hora que domar o cachorro domou, ó. Então, ó, falou lá que a gente já pode comprar os itens aqui, né? No caso, a gente vai ter que comprar o quê? Uma caminha pra ele, provavelmente. E comprar os itens lá, né? Ração. Os potes mesmo, né? As vasilhas aí pra gente colocar ração e água. Chegamos. Já são nove horas. Se eu não me engano, a loja abre oito e meia, né? Oito horas, ó. Será que a Melanie vai ficar feliz com a notícia que domamos o Léo? Como você está indo? Os cães simplesmente são os melhores. Você não acha? Beleza. Eu achei que finalmente eu ia agradar a Melanie, né? Pra gente poder casar. Porque, pra quem não sabe, a Melanie aí, segundo rumores, vai ser a nossa futura esposa aqui no jogo. E ela não me falou nada sobre o Léo, cara. Olha o olho dele, galera. Tá, vamos ver o que a gente pode comprar, ó. Tem as vasilhas aqui. Léo. Aqui, ó. Se eu comprar essa, eu não preciso comprar outra. Vamos colocar aqui dentro do carro. A gente já coloca daquele modelo, né? Bugando tudo. Isso daqui é o quê? Ah, isso daqui é uma caminha pra poder colocar no carro. Só que o cachorro já tem aquela lá. Só que tá um pouco rasgada, né, velho? Ah, mas eu vou deixar aquela lá mesmo. Ah, e a gente compra aqui um saco de ração, então. Vamos levar o cachorro pra casa? Deixa eu ver aqui, ó. Vem pra cá, Léo. Ó, ele fica me seguindo, ó. Será que tem como eu dar algum comando pra ele? Calma aí, cachorro. Deixa eu te dar comandos. Léo. Beleza. Não tem como eu dar nenhum comando pro cachorro. Temos aqui um novo volante. Esse daqui tá escrito o quê? Volante de ônibus, cara. Tá bom, né, mano? Eu tinha um novo volante aqui, ó. Que eu já perdi, inclusive. É... O nosso volante atual é aquela lixa ali. E agora tem como a gente colocar um volante de ônibus, ó. Eu vou levar isso daí pra poder pendurar, né? Na prateleira de casa lá, filho. Vamos pra casa, mano. E eu quero ver o que eu consigo fazer com o Léo, tá ligado? Tipo, o bicho vai ficar me seguindo eternamente só? Eu não posso colocar, de repente, ele pra caçar alguma coisa? Pra ficar rondando lá a nossa casa? Chegamos em casa, meus amigos. Vamos abrir a portinha aqui, ó. Mano, é tudo um desastre pra mim, ó. Parece que tá tudo desmoronando, cara. Olha isso, mano. Eu chego aqui, as coisas estão todas tortas, ó. Vamos colocar o pote do Léo aqui, então. Como é que faz pra encher isso daqui de água? Ué, mas e a ração, cara? Meu Deus, deixa eu pegar a ração aqui, ó. Meu Deus. É. Eu deveria ter enchido pelo menos um com o regador. E o outro eu encher com comida, né? Não tem como eu tirar agora? Oh, caramba. Bebe água aqui, cachorro. Tá, mano. O cachorro provavelmente não tá com sede agora, não, ó. Vamos deixar a água aqui. Eu espero que isso esvazie, se não esvaziar... Aí, beleza. Aí a gente compra outra vasilha, ó. Olha lá, apareceu aqui. Então agora, eu dei o comando pro Léo poder ficar em casa. Então isso daqui é um comando que eu só posso fazer quando eu tô em casa. E eu posso dar um comando aqui, ó. Pra ele me seguir. É só isso. Tá bom. É o nosso melhor amigo agora. Oxi! Cadê meu dog? É só pra lembrar, galera. O meu jogo tinha bugado. Porque eu lembro que eu comprei esse barco, tá? E o barco não tava comprado pra mim, fi. O que eu fiz? Modifiquei o save do jogo. Botei um dinheiro aqui, ó. Ó. O Léo tá todo doido tentando me seguir. Tá bom. Isso não é um cachorro não, fi. Olha essa imagem, velho. Esse cachorro é muito louco. Tá bom, né? Tá bom. Se isso tá acontecendo, beleza. Estamos quase chegando na ilha do camelo, ó. Esse foi o nome que eu dei, né? Justamente pela curvatura ali pela coluna da ilha, meu parceiro. Lá está a nossa casa. Passei por ali. Não vi o Léo, tá? Talvez nós tenhamos aí um cachorro perdido. Cara, será que aquilo ali não é só uma miragem não, velho? Ó, parece que tá mudando a cor aqui do... Do oceano, ó. É que vai começar a ficar mais fundo, no caso. Se liga. O negócio tá começando a ficar muito fundo. Depois de um milhão de anos, chegamos. Parou, parou. Solta aqui a âncora, ó. Vamos descer na ilha aí. Vamos ver o que que tem, cara. Eu tô achando que eu vim aqui à toa, viu? Pra esse lado aqui não tem nada. Tem umas manchas na água, né? Será que é óleo? Alguma coisa assim? Vamos ver lá pro outro lado. Mas eu acho que não vai ter nada não, cara. Eu acho que o desenvolvedor, ele trola. Ele coloca isso daqui só pra atiçar a curiosidade da pessoa. Aí, de repente, a pessoa, sei lá, não abastece o barco direito. Aí o cara vem pra cá, fica na banguela, tá ferrado pra voltar, ó. É. Resumindo, não tem nada. Deixem like aí no vídeo. Se quiser mais vídeos aqui de Mombazú, comente aí. O que acharam do nosso novo amigo Léo, hein? É isso, meus parceiros. Até a nossa próxima aventura, hein? Grande abraço a todos e até a próxima. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.